O EFootball atualizou e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, pra ver como é que tá o negócio. Detalhe, eu tô olhando aqui os pacotes disponíveis pra gente fazer um pack openingzinho, tá? E tem aqui, meio campistas aqui do campeonato espanhol, só que são legends, né? Ali ó, o rival do backhand e o mendieta. Tem outros pacotes até que interessantes, mas eu acho que eu vou abrir 10 jogadores desse aqui pra gente ver o que vem. E depois a gente vai fazer uma gameplay aqui pra testar o game. Falaram que melhorou um pouco o gráfico, melhorou a rede também. Então eu tô ansioso pra testar. Vamos para o nosso pack opening, já deixa que likezinho, mano. 10 jogadores. Não, o pack opening do EFootball é bem legal, mano. Jimenez, o cara sonha com o backhand da vida, vem o Jimenez. Beleza, 81 de classificação geral não foi bom, não foi bom. Olhando agora aqui os jogadores da semana, né? Temos aqui também bons jogadores, né? Só que esse aqui, o sonho seria tirar o Magalhães ou o Ferran Torres. Esse é o melhor possível, né? Mas vamos lá, vamos ver o que rola. Tá vindo um homem aí, mano. Opa! Magalhães, bom demais, bom demais. Vai ser titular do meu time, mano. Eu tenho que renovar os contratos dos meus jogadores. Então o Magalhães vai ajudar demais nesse momento. Vamos lá. Dá pra gente abrir mais dois desse pacote aqui. E o que a Mami Konami vai trazer pra gente agora? Diferente, boa, Liga Espanhola. Temos o Carvajal, bom também, bom também. Gostei, gostei do Carvajal. Gostei demais. Ele tá com 93 de classificação geral. Mano, a gente tá bem nesse jogador da semana aqui, hein? Claro que o pior aqui seria 90, não é tão ruim assim, né? A gente conseguiu aqui, ó. Um 94, um 93. O sonho seria manter 93 pra cima. Vamos lá. E sem repetir também, né? Sem repetir de preferência. Vai, Mami Konami. Vai, Mami Konami. Sem repetir. Campeonato Italiano. Deixa eu ver. Esse é 90, não é? Acho que esse agora deu ruim. Tá bom, vai. Esse deu ruim, mas beleza. Cara, eu ainda tenho ali algumas moedinhas, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Vamos tentar mais 10 desses caras aqui, velho. Vai que vem o Legend pra gente. Vai que acontece. Ó, tá brilhando diferente agora, hein? Tá brilhando. Acho que vai vir, hein, mano? Tá brilhando diferente o estádio aqui. Ih, vai vir. Vai vir. Veio os flashes ali de laser. Vai vir, mano. Mendieta, pô. Tá bom demais. Conseguimos um Legend aqui. E aí tem toda uma apresentação diferente pro cara, mano. Os outros ficam com inveja. Queria o Beck e não o Rivaldo. Mas tô feliz com o Mendieta aí, vai. Tô bem feliz, mano. 83, ele pode chegar até 97. Acho que é isso, né? Bom, montei aqui meu time, manos. E aí, se a gente olhar aqui o nosso jogadores não relacionados, notem que eu tenho vários jogadores bons aqui, tipo absurdos, né? Maradona, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Messi. Tem um outro Neymar aqui. Enfim, tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Só que eu estou sem contratos e sem pontuação ali pra fazer o contrato, né? Pra botar o jogador pra jogar. Então, eu não posso calar eles nesse momento. E aí, eu montei esse time aqui. Tem os jogadores que a gente tirou agora, como o Gabriel Magalhães, o Carvajal. Tem aqui também o Zurkovski, Brahim Dias e o Mendieta ficou no banco. Aqui, ó. O Mendietinha no banco. Eu posso até tentar botar ele de ponta direita, não? Será que fica muito estranho se eu fizer assim com o time? Vou jogar uma partida aqui do My League, né? Vai ser Vasco e Botafogo. Eu já até fiz um vídeo sobre esse modo aqui. Até que o modo parece bem legal, né? Vamos ver aqui qual que vai ser. Pelo menos a gente tem um Messi na frente do Vascão aqui, cara. Eu lembro que eu já tinha feito o vídeo, inclusive, testando esse modo. E eu já tinha falado pra vocês que eu estava gostando da gameplay bastante, né? Eita, do Futebol. Quase fiz pênalti. Se essa atualização melhorou ainda mais, pô, melhor ainda, mano. Vamos ver se o Botafogo vai mandar essa bola direto pro gol. Não, pegou na barreira. Pelo chute, boa. Agora uma coisa que não melhorou muito ainda, né? Ou não melhorou nada, na verdade, foi o gramado. O gramado continua a mesma coisa. Por enquanto a gente vai tomando uma pressãozinha aqui, velho. Iai, ai, ai. Nossa, que milagre. Caramba, passou perto de novo. Estamos tomando uma pressão aqui do Botafogo, velho. Agora o Vascudo vai pra cima, vai. Bola pro Messi. Ai, boa. Olha a batida. Passou perto. Quase que o Zarkovski já deixou dele, mano. Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Jogar curto no Barella. Aí. Cancelo. Forte demais. Se tem uma coisa que eu gosto do E-Football, comparando com o IFC, é o chute do E-Football, né? Quando você vai correndo com o jogador e chuta, mano, sei lá, é uma sensação de... Eu não sei explicar até, mas parece que é mais legal quando o jogador pega e chuta do que comparando no E-Football. Mas isso assim, tipo, segurando o controle, sentindo o jogador, é alguma coisa que me encanta mais no momento do chute. Ai, Messi. Esse é craque. Escolhe a bola. Aí, ó. Esse é craque. Ah, mas a bola era na frente, né? Não, 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 não. A gente tá... Tô pegando a manha de novo aqui. Tô aquecendo a mão ainda. Messizinho. A cação é em cima dele, cara. Vai vir aqui o cara. Vai começar tudo de novo. O Botafogo tá recuado. Ai, vai que dá. Ah, muito forte. E a gameplay continua muito boa, tá? A gameplay realmente continua muito gostosinha. Boa, boa, boa. Messi. 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 Ah, mano, sempre na hora de encaixar ali não tá dando certo. Os passos tão bem responsivos, tá muito bom. Pra rim. Esse é bom. E aqui, bolão. Ah, Jimenez. Não, o que o Jimenez tá fazendo aqui, cara? Tô tocando bem a bola, hein? Tô me deixando aqui perdidinho, perdidinho. Ai, olha isso. Olha isso. Boa. Ó. Muito forte. Rapaz, tem que fechar. Ah, mano. Pênalti aonde? Pênalti aonde? Não foi pênalti, cara. Não foi pênalti, meu juiz. Não foi pênalti, velho. Pênalti aonde isso, Tiquinho Soares? Cara, pênalti aonde, mano? Pênalti aonde? Não foi? Juiz cego, velho. E agora vai quebrar a gente aqui. Fala dele! O Poupes salvou demais o Mendieta. Saiu com bola e tudo. Tem que cuidar aqui, porque aparentemente o juiz marca pênalti qualquer coisa. Aí, ó. Boa. Bola de primeira. Cadê o Brahim? Cadê o Brahim? Que bola de três dedos, velho. Vamos, Brahim. Ganhou bem. Ah! Passou perto. Olha o Brahim. O quê? O juiz achou uma falta de novo, mano. Da onde que isso é falta, mano? Que juiz safado? Cara, não foi nada, mano. Olha isso. Pô, isso aí é que eu vou ter que corrigir, hein? Esses inconstantes que não são nada, mano. Bora a pressão, bora a pressão. Tá rindo de novo aqui. Vai, 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 vai. Me fazendo pressão alta. Quase roubamos. Não existe, não. Eles estão tocando bem, mano. Vai, 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 vai. A gente tá deixando os caracuados, mas eles estão bem. Olha isso, mano. Saíram direitinho, pô. Boa. Opa, dominou bem. Na hora do toque pro Messi. Boa, Messi. Boa, Messi. Jogar do Messi agora. Colocadinho. Ah, chute fraco, mano. Aí. Paz, Urkowski. Ai, mano. Não tô acostumado a driblar aqui, velho. Tô passando mal pra driblar. Boa. Agora. Vamos. Rapaz do céu. Que tabela linda. Messinho fazendo pra gente. Gatito. Gatito, velho. Foi eu tomar uma aguinha. Que jogada, velho. Que jogada. Bem trabalhada do time. Olha a tabela pelo meio ali, ó. Bem trabalhada demais, ó. Essa deixadinha do Messi. Ele mesmo já se posiciona. O man de jeito é toca nele. E aí, gol do Messi. Roubada. Brahim Dias. Vai o Brahim Dias. Um cantinho. 2x0, mano. No lance seguinte. Brahim Dias faz. Olha lá. Saí do meio campo. A gente pressionou. Já roubamos. O Brahim Dias se manda. E aí. Qualidade. Qualidade. O jogado do Messi. Ai, ai, ai. Tô louco. Fala do Gabriel Magalhães. Que roubada. Mano. Olha que jogadaça. Tudo de primeira, velho. Tá muito gostosinha a gameplay. Mas muito mesmo. Tô jogado, ó. Mano, os passos de primeira encaixando direitinho. Muito bom. Ah, Messinho. Diblu primeiro. Gabriel Magalhães. Oh, Magalhães. Nossa. Boa. O gerado do time. Olha lá, ó. 3 dedaço pro Brahim. Já faz a finta. Messi. Nossa, não foi bom, né? Essa jogada aqui funcionou. Vai, vai, vai. Chega batendo. Ai, ai, ai. A bola ficou no campo, mano. Agora sumiu do nada. A bola tava no campo ainda. Saiu mal, goleiro. Saiu mal. Olha o chute. Poupe de novo, hein. Pegou pênalti. Fazendo defesa difícil agora. Agora a gente toma. Manchou o nosso placar. Tava tão bom sem tomar o golzinho, mano. Rai. Agora o momento do patrocinador, mas para maiores de 18 anos, se você não tem, você tem que pular essa parte, tá? Se liga. Nosso patrocinador tem um novo joguinho chamado aqui, ó, Fortune Double, que é o jogo do pandinha. Bom, é o seguinte, tô aqui com 2,220. Se cair no dourado é mais difícil, mas se cair, ó, você pode ganhar até 250x. No vermelho e no roxinho tá aqui, ó, duas vezes. Então, sem no douradinho, vamos ver se a gente tem sorte. Mas lembre-se, sempre muita responsabilidade. Focus aqui é entretenimento total, beleza? Não pense que você vai mudar de vida e coisa parecida. Não, isso aqui é para você brincar aqui e aí você pode ganhar e você vai perder também. Você vai ganhar, você vai perder. Acontece. Vamos lá no douradinho de novo. Enquanto gira, eu tenho que falar um negócio para vocês. Você pode depositar até um realzinho para começar aqui. Ai, quase caindo dourado. Lembrando que tem depósitos de saque via Pix ficando rápido e simples para todo mundo. E se você tiver algum problema com a plataforma, eles têm aí o suporte 24 horas por dia para ajudar vocês. E eu botei mais 100 no douradinho. E nosso pandinha vai trazer assim eu espero. Nosso pandinha já tá girando. Olha. Ai, caiu. Caiu um dourado. Vamos ver. Quantos que ele vai multiplicar? Um. Coisa linda. Deu bom demais. Deu bom demais. E eu vou terminar por aqui. Terminamos com 3.187, cara. Lembrando mais uma vez. Tem depósitos de saque via Pix. Eles têm suporte 24 horas por dia. Se você usar o meu cupom aqui, ó, LUC, você ganha um bônus de boas vindas de até R$1.40 rodadas aí nos jogos originais grátis. Lembrando, isso para novos usuários. E você também pode usar a plataforma no celular e no computador. Final de jogo. Vasco vence 2x1. Gol do Messi e do Brian Dias. Que sonho ter esses caras no Vasco. Mas a intenção aqui era testar o jogo depois dessa atualização. Eu já tinha gostado da última vez que eu tinha feito o vídeo para vocês testando o MyLeague, né? Esse modo de jogo. E agora eu achei que ficou ótimo a gameplay, né? Já estava boa. Eu acho que está um pouquinho mais rápido, talvez. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas desenrolei muito bem ali os passos. Gostei da responsabilidade dos jogadores dando passos de primeira. Eu lembro que tinha muita dificuldade para fazer isso. Foi quando começou o eFootball, né? O jogador meio que engasgava para dar uns passos de primeira. Sei lá, era meio estranho. Está fluindo muito bom. Está muito gostosinho. E eu curti bastante. E vocês, o que acharam? Querem mais vídeo de eFootball? Querem eFootball Mobile? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.